A cor sem saída é aqui, tá bem escuro, tá bem deserto, mano, tá bem estranho, tá? Não vou mentir pra vocês não, que eu tô até com um pouco de medo. Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, minha gente, o desafio é o seguinte. Já está de noite, pra ser mais específico, já é de madrugada. Quem conseguir encontrar mais ursos na rua, vence. Quando eu falo no meio da rua, eu não falo na nossa esquina, em volta da nossa casa, não. Eu falo na cidade inteira. Sei que você tá com sono, Aninha, mas o lance é o seguinte. Você vai pegar seu carro, eu vou pegar o meu carro e cada um de nós vai sair na rua em busca de ursos. Mas Renaldo, é muita rua. Como assim achar urso na rua? Como que eu vou? A cidade é enorme. Bom, deixem essa parte comigo. Eu espalhei os ursos por alguns lugares, na redondeza aqui. Não é tão longe assim. Esse aqui é seu. E esse aqui é seu. Vocês têm que seguir as dicas que eu deixei escritas aí dentro. Cada um tem dicas diferentes, os lugares são diferentes. Cada dica é um urso? Cada dica é um local que possivelmente tenha urso. Quantas dicas você tem aí? Quatro. Então temos quatro ursos, Larissa? Cada um tem quatro ursos. Quem encontrar os quatro, primeiro, vença então. Desafio da rua. Siga as pistas e vença o jogo. Minha orla tem 18 quilômetros de extensão. A felicidade aqui é muito grande. Muitas árvores e muito verde. Fim da linha. Aqui habitam seres de todo mundo. Quase 20 milhões. Vamos brincar na praça? E fome de hambúrguer. É, gente. Eu espero que durante o jogo vocês entendam. E assim, quem achar os quatro ursos primeiro, dá um jeito de avisar o próximo. Bom, antes então da gente sair de madrugada pela rua, eu já queria pedir pra você não esquecer de deixar o seu like. Vamos tentar bater a meta de 100 mil joinhas, rapaziada. 100 mil likes vai ser a meta. Se a gente conseguir chegar em 100 mil likes, eu vou ficar muito feliz. Eu trago mais desafios assim pra vocês. Então explode o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra não perder nenhum vídeo. Que eu solto dois vídeos todo dia pra vocês. E me sigam em todas as situações pra gente ter cuidado mais direto dentro e fora do YouTube também. Fechou? Bom, não repitam isso em casa. E Aninha, vamos começar? Tô pronto. Então, quem achar os quatro ursos primeiro, vença. Gente, tô acabando de sair aqui da Hello House. E eu tô indo em busca do meu primeiro ursinho, né? Da minha primeira pista. Que é, aqui habitam seres de todo mundo. Eu fiquei pensando desde a hora que o desafio começou. E eu acho que é um lugar que habita seres de todo mundo. Seres eu interpreto como, sei lá, todos os tipos de seres, animais possíveis. E a única coisa que me veio à cabeça, mas eu não tenho certeza se eu tô certa, é o zoológico. Então eu vou em direção ao zoológico, espero de coração encontrar um ursinho lá, porque é longe. Ou seja, vai ser uma viagem que eu tô percorrendo de madrugada e vai ser muito frustrante se eu chegar lá e dar de cara com nada. Mas então partiu, vamos embora até o zoológico. Como vocês podem ver, tá completamente escuro, tá realmente tarde. Pelo que eu tô vendo aqui na nossa primeira pista é, minha orla tem 18 quilômetros de extensão. Eu penso que, supostamente, esse ursinho deve estar na orla da Lagoa da Pampulha. Que é o único lugar que tem 18 quilômetros e é uma orla, né? Então eu acho que vai estar em volta da Lagoa da Pampulha. O problema, mano, é que as dicas da Aninha é tudo fácil. A minha primeira já é rodar 18 quilômetros, porque eu não sei aonde vai estar esse ursinho. Mas vamos embora que eu acho que vai rolar. Vamos embora, vamos embora. Cheguei na orla da Lagoa e, mano, olha como é que tá tudo escuro, cara. Tô muito mal iluminado esse lugar. Olha pra frente. Parece até que a luz do lugar acabou. Tomara que não esteja nesse lugar que tá sem luz, mano. Porque como é que tá totalmente deserto, escuro, além de ser um lugar perigoso, mano, vai ser difícil de identificar um ursinho no meio da orla. Mas eu vou continuar rodando, deixa eu ver. O pessoal tá tentando consertar a rede elétrica. E eles fecharam a rua. Então eu vou ter que dar um retorno e vou ter que voltar. Se o ursinho estiver pra aquele lado de lá, mano, já era. Porque olha aqui, ó. Tá, tá, a rua tá fechada. Ai, tomara que a Aninha não tenha achado nenhum urso até agora. Ó, galera. Eu tô literalmente na porta, tá fechado. É, e eu vou começar a olhar aqui, ó. Tem alguma coisa aqui perto. Tem muito jardim, tem muita árvore. Tem toda essa praça aqui na frente. E é isso, vou dar uma rodada. Será que eu errei? Não, pera, vem cá, ó. Tem alguma coisa atrás da árvore. Ali, ó. Dá pra ver? Vamos chegar mais perto, vem. Caramba, é um ursinho. Rasgado ainda, ó. Mais um pontinho pra minha conta. Vou torcer pro Reinaldo não ter achado nada ainda. Agora vamos correndo pro segundo dito. Vem. Tô agora do outro lado da lagoa. Olha que vocês podem ver, ó. A luz já voltou, né. E agora é procurar alguma coisa na orla. O que é aquilo ali? Vou parar o carro aqui. Porque dependendo, a gente achou o primeiro ursinho, hein. Vamos lá. Vamos lá fragar, rapaziada. Galera, olha aqui. Achamos aqui o primeiro ursinho. Eu acho muito louco porque passa ônibus, passa carro de polícia, eles vão sem entender nada. Eu tô com o ursinho na mão. Mas, ó. Acertei. Tava na horda da lagoa. Ou seja, justificava a dica dos 18 quilômetros. Achei o primeiro, faltam três. Vamos voltar pro carro e vamos ver qual é a próxima dica pra ver se a gente consegue achar o próximo ursinho. Ó, a primeira dica já foi. Aqui habitam seres de todo mundo. Agora a gente tem que ir pra segunda dica, que é quase 20 milhões. Não entendi ainda. Eu acho que o canal do Enaulo tá com quase 20 milhões, então pode ser que seja na Elo House. Então eu posso tentar olhar, sei lá, na fachada de lá. Porque dentro da casa eu não lembro de ter visto nada. Então vamos voltar pra Elo House. Mais 20 minutos de viagem. Galera, seguinte, a próxima dica é essa aqui, ó. A felicidade aqui é muito grande. O que que eu tô fazendo? Eu tô indo em busca de algum tipo de parque. Ou parque de diversões, ou parque de bairro, esses parques de praça. Por quê? Diversão pra mim eu logo associo a parque, né? Eu sei que aqui perto, mano, tem o parque Guanabara, que é um parque que eu inclusive já gravei vários vídeos. Então eu tô indo pra lá. Vamos na fé que eu acho que a gente vai conseguir achar o próximo ursino e vencer esse jogo. Estamos chegando no parque. Ó, o parque é bem ali, como vocês podem ver. Tem uma roda gigante. Eu vou parar o carro, que eu acho que a gente vai ter que continuar essa saga meio que a pé, cara. Porque vai ser difícil ver alguma coisa no parque ou ao redor do parque de carro. Porque tem muito carro que fica parado aqui. Bom, galera, parei o carro bem na entrada dos fundos do parque. E, mano, olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Mais um ursinho bem na entrada dos fundos. Vou sair daqui, mano, que o lugar aqui tá meio pá. E parei o carro de qualquer jeito aqui. Vou meter o pé. Próxima dica tá escrita aqui, ó. Muitas árvores e muito verde. Árvore. Árvore, eu vou te falar. Se foi a Larissa que colocou, pelo que eu conheço ela, meu filho. Ela com certeza colocou isso em volta da Hello House. Porque lá tem muita árvore. Muita árvore mesmo. Então eu vou voltar lá pra perto da casa. Com certeza eu vou achar muita árvore e muita coisa verde. Então vou lá voltar pra Hello House pra ver se eu acho alguma parada. Já rodei esse jardim aqui bastante. Olhei esses arbustos. Olhei bastante a grama. Dei uma andada pra lá, dei uma andada pra cá. E infelizmente eu não achei nada aqui na fachada. Eu acho que esse ursinho não tá aqui na Hello House. Pode ser que eu tenha entendido a dica errada. E eu não posso perder mais tempo. Então eu já vou pular pro próximo ursinho. Porque senão eu vou ficar aqui até amanhecer. E pode ser que o Ronaldo ganhe o desafio na minha frente. Então eu vou pra terceira dica, né? Que é vamos brincar na praça. Tem algumas praças que eu conheço, né? Eu tenho uma que a gente vai bastante. Inclusive a gente já fez vários vídeos lá. E como é a mais conhecida pela gente, eu acho que tem grandes chances do próximo ursinho estar lá. Então eu vou correndo pra esse endereço que já fica a uns 20 minutos daqui também. Ou seja, haja gasolina, né? Mas é um rápido que daqui a pouco amanhece. Rapaziada, vamos dar um rolê aqui, hein? É muito verde. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pra esse lado daqui, ó. Muito verde pra esse lado de cá. Mas não tô vendo nada. Tem umas árvores ali também. Vamos dar uma olhada ali? Ué, rapaziada. Achei! Um ursinho. Mais um pra conta do pai. Vamos agora voltar pro carro. Que lugar aqui tá deserto, mano. Tá apaia. Vamos dar mais uma rodada que faltou só mais um ursinho pra gente vencer esse negócio. Última pista. Fim da linha. Quando eu vejo a frase fim da linha, eu deduzo que é alguma coisa que tem final. Ou então não tem final. A única coisa que me vem na minha cabeça é, sei lá, alguma coisa que tá na rua, né? Sei lá, rua sem saída. É a única coisa que me vem na cabeça. Vamos rodar a Cidondeza aqui pra ver se a gente acha alguma rua sem saída, rapaziada. Gente, eu fui muito lenda pra chegar até aqui, então eu tenho que dar uma agilizada. Tem vários brinquedos. Eu achei uma gominha de cabelo, mas não é o ursinho que eu preciso. Alguém perdeu, no caso, aqui. Aqui também é uma estrutura muito aparente. Não vejo como esconder um ursinho aqui. Tem um escorregador lá, mas não é balanço. Que é muito legal. Inclusive, era um dos brinquedos que eu mais gostava quando era criança. Meu sonho era dar um mortal na sua aqui, 360 graus. Mas, enfim, foco. O ursinho claramente não tá aqui também. E a única coisa que sobrou foi o escorregador. Olha aqui, ó. Tá aqui em cima. Mais um ursinho pra conta. Ou seja, o segundo. De quatro. Tô na metade do caminho. E agora eu vou pra próxima dica que é... Fome de hambúrguer. Tem várias hamburguerias famosas. Inclusive, tem o McDonald's que é perto dessa praça aqui. E não custa nada eu tentar lá. Chegamos, hein. Isso aqui é uma rua sem saída. Vou ir até ela no final pra confirmar. E, ó. Pelo que eu tô vendo, de fato, aqui é uma rua sem saída, mano. Rua sem saída é aqui. Tá bem escuro, tá bem deserto, mano. Tá bem estranho, tá? Não vou mentir pra vocês não, que eu tô até com um pouco de medo. Como aqui é uma rua sem saída, vou olhar a rua inteira, né. Não necessariamente no fim da rua que vai ter ursinho. Pode ser que lá na frente, né, seguindo essa rua tenha alguma coisa. E eu acho que a gente tem que continuar procurando. Gente, acabei de chegar aqui do McDonald's. Tô com muita fome. E antes de eu conseguir procurar qualquer coisa, eu decidi fazer um pequeno lanchinho. Porque, né, eu também sou filha de Deus. Então vou parar aqui e pegar alguma coisinha pra comer rapidinho. E depois eu procuro ursinho. Porque, ah, sempre tem tempinho pra comer, né, gente. Sempre sobe um tempinho pra essas horas. O Arnaldo não vai ganhar de mim porque eu parei pra comer cinco minutinhos. Gente, acabei de pegar o meu lanche. Vou comer e daqui a pouco eu vou caçar o... Como que a produção fez isso? O urso vem no meu lanche. Cara, eu... Eu tô impressionada. Esse canal tá me assustando a cada dia mais. Mas que bom, né? Ou seja, eu ganhei comida e ganhei mais um ponto. Ou seja, calma, cadê minha colinha? Eu já achei o... Aqui habitam seres de todo mundo. Vamos brincar na praça. Fome de hambúrguer. Falta só quase 20 milhões. Cara, só pode ter alguma coisa a ver com o Arnaldo. Será que eu... Será que eu deixei alguma coisa passar ali dentro? Eu acho que eu vou voltar pra Hello House, mas dessa vez eu procurar dentro da Hello House. É rapaziada, não tem nada, só uma escuridão da rua. Tem um palhaço no meio da rua? É. Por que tem um palhaço no meio da rua? A luz apagou. Oi, tudo bem? O que tá andando é um negócio de bofão? É... Eu tô só gravando um vídeo pro... Pro YouTube. É um... É um vídeo pra internet que eu tô... Que eu tô... Que eu tô gravando. É... E... E... É... Opa! 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 Tem um palhaço no meio da rua! Tem um palhaço real no meio da rua! Por que ele tá correndo atrás da gente? Caraca! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Ele tá correndo atrás da gente! Sérgio, o que tá acontecendo? Eu vou meter o pé, mano Você tá maluco? Um palhaço, velho Coisa bizarra Gente, voltei pra Lohaus Eu já procurei o quarto do Enaldo Só que eu tava aqui pensando O estúdio tem uma representação simbólica Muito melhor dos 20 milhões Do que o quarto do Enaldo Ou seja, vou dar uma olhada por aqui mesmo Eu acho que aqui não tá Porque a gente gravou aqui e eu não vi nada Então Tem que estar em algum lugar Por aqui Por que tem um palhaço Um bicho esquisito no meio da rua, velho Ah, mano, caramba, velho Mano, se for alguém trolando Se for alguém fazendo pegadinha, velho Eu vou ficar muito bolado, velho Vou ficar muito bolado Pior que não tem ninguém na Lohaus Eu marquei de gravar esse vídeo com aninho só, velho Caraca Quer saber de coisa? Eu não tô nem aí pra auxílio mais não Prefiro perder o desafio Mano, o palhaço tava seguindo alguma coisa Sei lá, se ele podia querer me machucar Eu ia voltar pra casa, mano Não tô nem aí Se eu perdi ou se eu ganhei Azar, velho Eu ia meter o pé Porque a minha segurança vale demais do que gravar esse desafio, mano Ah, aqui, ó Achei 4 de 4 Vou mandar um áudio pro Renaldo agora Pra ver se ele achou os 4 dele Não sei como tá Renaldo Eu ganhei Acabei de achar os 4 ossinhos E aí, me dá notícia sem roubar, hein Quantos você já achou? Onde é que você tava? Você tenta brigar Você sumiu Eu ganhei Eu ganhei Quem tá os 4? Não, não, não Não é sobre isso Uma coisa muito estranha Acabou de acontecer Ah, e você perdeu Pô, eu não sei, velho Nossa, velho Júlio, eu sei o que tá acontecendo Fim correndo pra casa O mais é porque eu pude Pra ver se ele tava bem E só tinha uma coisa Quando podia acabar eu te explico Mas eu não gravo mais vídeo Saindo na rua de madrugada Nunca mais, velho Nunca mais Ah, ainda bem que você tá bem Essa foi a desculpa Mais esfarrapada Que eu já vi alguém dando Porque perdeu Renaldo Volta aqui, Renaldo O que você tá bem? Legenda Adriana Zanotto